Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Vai lá, dá uma clicada nos vídeos, que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos, para que essas informações possam chegar a pessoas que precisam. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega, mas mega promoção. Você mixa e masteriza o seu som profissionalmente aqui com a gente. Ficou curioso? Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail, que está aí bem na descrição do vídeo, circuitativobrasil.com, circuitoativobrasil.com. Lá você vai falar diretamente comigo. E para você que está procurando VST, eu deixei um link aí do site do circuitativo. Lá tem vários VSTs para você baixar. Está esperando o quê? Vai lá e baixe o seu favorito. Vamos lá! Vídeo aula de hoje, mais uma apresentação aqui de um produto que a galera deve conhecer bastante, só que ele está numa versão nova. É o Sphere da TomSend. Eles lançaram a versão nova do produto. Vêm algumas novidades, alguns microfones novos também. E ele está com uma carinha um pouquinho diferente da anterior. E detalhe importante, para você que está procurando esse VST, vai estar lá de graça no site do circuitativo. Vai lá, não perca tempo. Baixe o seu. Vamos lá! Vamos dar uma passadinha aqui rápido para a gente conhecer esse produto. Esse produto é um produto que simula microfones, tá? Deixa eu passar aqui. Ele simula vários microfones, tá? Que você pode estar simulando na hora de fazer uma modelação no seu áudio. Às vezes você não tem um microfone aí bacana, né? E você quer dar uma modelada com microfone de qualidade. Então, esse VST aqui, com certeza, vai ser uma mão na roda para você. E vai estar de graça. Lá no site do circuitativo. É só você ir lá e baixar. Fique à vontade. Olha só. Vamos passar aqui rapidinho, tá? Tem vários microfones. Tem umas novidades aqui também, ó. Tem umas novidades, tá vendo? Umas novidades. Microfones novos, tá? Da versão anterior. Então, você vai poder estar trabalhando seu áudio num todo. Para, de repente, modelação no microfone da batera. Modelação no microfone, principalmente do vocal. Você tem alguns controles aqui, ó. Que você dá a cadência do que o microfone vai pegar, né? Olha só. Bacana isso aqui. Cardioide, subcard. Tem vários formatos aqui que você pode estar explorando. Tem um filtro também. Para você já ter um filtro no microfone, a vez vai gravar uma voz, ó. De 100 Hz para cima. Uma voz feminina de 200 Hz para cima. Entendeu? Você filtra aquela parte do grave. A voz já fica, ó, modelada. Então, proximidade, ó. Você tem vários controles aqui, tá? E quando você for gravar, tá? Eu vou dar uma dica aqui. É... Deixa eu passar aqui em cima. Você pode também modificar, tá? Para dois microfones. Criar uma ambiência é... Dual Mono, tá? Ele também tem a versão estéreo. Quando você for baixar e instalar, você vai ver a versão estéreo também. E tem essa Dual Mono. O calibre, no caso, às vezes a gente fica aparecendo uma mensagem, né? Nele aqui o tempo inteiro. É devido o calibre, a entrada do áudio. Geralmente, eu boto em menos 3 dBs, tá? Para que não fique aparecendo aquela mensagem chata. Muita gente não sabe tirar a mensagem, tá? Na versão anterior, tinha gente que quebrava a cabeça e não conseguia tirar. É só você vir aqui em calibre, ó, e baixar, tá? Você tem também informações sobre o microfone, ó. Se você clicar aqui, aparece a informação sobre o microfone, tá? É... Todas as informações técnicas, tá? Deixa eu passar outro aqui, ó. Aparece todas as informações aqui, que vai entender, ó. Microfone de 1960, tá? Bacana aqui. Vamos ver outro aqui. Esse aqui, 1970 também, tá? Vamos ver mais um aqui. 1991, ó. Bacana, né, cara? Microfones retrôs, ó. Bem legais. 1970. Então, você pega as informações todas por aqui, tá? As informações ficam todas por aqui, você pode entender de que época é o microfone, entendeu? Mostra ali o ano do microfone. Vamos ver isso aqui. O microfone de tubo, ó. Ele ensina mais ou menos. Então, você vai pegando só a mãe aí, ó. Bem bacana, né? É o novo Sfere, tá? O L22. Vai estar lá no site do circuito ativo para download, tá? É só você ir lá e baixar, beleza? Então, para a galera que já conhecia a versão anterior, é só ir lá pegar a versão nova. Tá lá de graça para você. Eu sou André PJ, produtor musical. Estou sempre aqui trazendo novidades, dicas, ensinando principalmente macetes, tá? Para que você possa produzir um som de qualidade. Então, para você que chegou agora, se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos, porque essas informações, a gente divulgando, a gente leva pessoas que precisam, tá? Porque na internet é muita coisa. Então, quando se faz um filtro, fica mais fácil, beleza? E a promoção tá aí. Mixagem, masterização, é só falar com um amigo aqui pelo e-mail. Um abraço, fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.com. O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo!